Bom pessoal, Leandro Ramos aqui do site ProfessorRamos.com e do Portal OLEAD para mais uma videoaula do curso 100% gratuito de hardware do Portal OLEAD. Já montamos aqui uma grande parte da máquina, fonte, placa-mãe, processador, memória, painel frontal, CD-ROM e hoje vamos montar mais um pedaço aqui, mais algumas coisas que faltam no nosso computador aqui na bancada que é a ventoinha extra do gabinete, pode ser uma ou mais, eu vou demonstrar com essa pequena pode ser até de tamanho maior, aqui uma ventoinha de 120mm ou 140mm, isso vai depender do seu gabinete o conector está aqui, já vou mostrar onde a gente conecta isso aqui na placa-mãe, segura vamos fazer também aqui a parte do USB e áudio frontal, logicamente eu destaquei isso aqui de um gabinete aqui está a entrada do microfone, a saída de áudio, onde você liga fone de ouvido e caixinha e duas portas USB 2.0 vamos fazer a ligação aqui também na placa-mãe, aqui está a outra parte, isso aqui ficaria na frente do gabinete e também lá do panel frontal o speaker, aquele bizer que faz aquele barulhinho quando você liga a máquina ou quando tem algum problema de hardware faz pip 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 vamos ligar ali também que é parte do panel frontal vamos começar com ele aqui, já estou com ele na mão deixa eu arrumar a placa-mãe aqui para vocês verem dá uma olhada, tem algumas placas-mães, eu vou mostrar uma imagem para vocês que já vem com essa pecinha aqui soldada na placa-mãe, então você não precisa ligar que vem no gabinete mas se a sua placa-mãe não tem esse componente, você pode usar o que vem normalmente no gabinete esse aqui eu arranquei de um gabinete ele tem sempre assim ó, quatro conectores sendo que só são usados dois da extremidade o positivo colorido, o preto negativo, então quatro só usa dois positivo ou colorido está aqui na placa-mãe escrito speaker e aonde está marcado o mais forte aqui, eu vou colocar uma setinha para vocês olharem é a parte do positivo, então o vermelho voltado para cá e agora eu liguei o speaker que faz parte do painel frontal aí da máquina vamos agora ligar aqui a ventoinha extra logicamente essa ventoinha no gabinete estaria presa em algum lugar aqui no gabinete eu vou ligar ela aqui ó, dá uma olhada normalmente vem marcado chassi fan tem quatro pinos o meu só tem três aqui, não tem problema nenhum ele vai entrar apoiado nessa base de plástico só tem uma maneira de encaixar instalar o fan conectado e por último e não menos importante aqui a parte de áudio frontal e USB frontal do seu gabinete vamos lá olha aqui ó, todas essas portas aqui são portas USB então eu poderia ligar cada uma dessas suporta duas portas duas, quatro, seis portas USB frontal e aqui está a parte do áudio vamos identificar a diferença além de estar marcado aqui, escrito aqui na própria PSB da placa-mãe aqui você vai encontrar aqui faltando pino sempre aqui no cantinho, olha lá USB 910, USB 78, USB 56 e falta o pino sempre no cantinho igual o conector aqui, deixa eu mostrar para vocês ó, USB olha onde falta pino, no cantinho então não tem como ligar errado porque ele vem fechado aqui então vem um pino fechado aqui tem um pino faltando aqui na placa-mãe qualquer um desses três serve eu vou ligar ali no primeiro só tem uma maneira de conectar então liguei aqui a USB frontal e o áudio vai ligado aqui, mas olha no áudio o pino fechado é o pino último aqui, notem, tem um pino que está faltando então é só colocar na mesma ordem aqui no áudio frontal essas informações também estão no manual da placa e eu acabei de fazer a conexão aqui do USB e áudio frontal bom Leandro, quando vem tudo solto que nem esse gabinete aqui olha, os pinos vieram todos soltos aqui vamos lá ver como é que monta quando esses pinos vêm soltos aqui eu tenho dois modelos aqui de dois gabinetes que fogem um pouquinho do padrão a maioria dos gabinetes hoje vem com aquele bloquinho com o pininho fechado não tem como errar mas olha esse veio tudo solto aqui para montar esse vamos lá tem uma ordem aqui você encontra essa informação vou deixar uma imagem na internet é sempre assim VCC menos, mais e ground então eu vou ligar esse que veio todo solto aqui primeiro eu separei ali olha lá então primeiro vem o VCC então VCC1 aqui no primeiro de cima depois menos D- depois D+, e por último o ground vou fazer aqui a mesma coisa na segunda porta então VCC2 D- D+, e por último ground aquele pino ali na parte de cima fica sem nada mesmo do jeito que está ali eu vou mostrar um outro conector que eu tenho aqui de um outro gabinete que também foge um pouquinho do padrão olha lá como é que ele veio em dois blocos um com VCC- mais e o ground separado então vamos lá VCC- e mais da parte de cima o ground o terra aqui da parte de cima é a mesma coisa embaixo VCC- e mais e ground e eu fiz aqui todas as conexões aqui todas as conexões aqui do painel frontal olha lá lógico que isso no gabinete estaria preso lá na parte da frente do gabinete depois quando eu ligar essa máquina eu vou mostrar essa ferramenta bem interessante para vocês aqui que é uma ferramenta para você testar essas portas USB frontal estão montadas corretamente aqui principalmente quando vem tudo solto assim que foi essa segunda parte aí do vídeo bom isso aí mais uma etapa concluída aqui da montagem do PC a próxima etapa agora eu vou ligar essa máquina entrar no setup ver se tudo reconheceu certinho e mostrar as configurações básicas do setup UFI dessa placa mãe quem gostou não esquece deixar aquele joinha se inscrever no canal quem não é inscrito ativar as notificações para ficar por dentro e lembrando que fazendo esse curso lá no portal olead com ele 100% concluído você obtém o seu certificado de conclusão 100% grátis bora lá se inscrever e estudar no portal olead até a próxima E aí